Aí, esse lia! Quando a gente entra no jogo, a gente já ganha uma recompensa diária. Dessa vez, a gente ganhou um... Poção de força, bônus de raio. É. Não vai adiantar de nada, né? Porque eu não vou sair de casa. Eu só jogo esse jogo em casa, praticamente. Quando eu saio, eu não gravo. E quando eu gravo, ninguém assiste. Mas, ó! Bônus do Protetor. Isso aí é novidade pra mim. A gente já ganhou três... Olha só, a gente ganhou três diamantes só por isso, velho. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no que que tá rolando. Ó, bônus de raio. Foda-se. Ó, vamos pegar o ouro. Talvez dê pra fazer um relógio, né, mano? Que dá pra construir aqui. Eu vou construir stick, né, velho? Construir stick... Pra fazer... umas picareta. Ah, posso formar mais ouro. Só que o ouro olha com o tempo. Pedra não, era ouro. Deixa eu ver. Ouro. Encontrado. Hum, que delícia. A gente tá com três aventuras de cristal comum. Vamos ativar uma aqui. Peraí, cadê a aventura? Nem bugou, né? Bugou, 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 bugou. Peraí. Peraí. Não apareceu que não. Mojang. Peraí. 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 Mais uma barra de ouro. Demora... Deixa eu ver... 8 minutos, achei que era horas Demorava horas Cara, eu tava com 3 diamantes Não foi isso que eu ganhei? Falaram que eu tinha 1 de diamante Peraí, vou ter que relogar essa bosta aqui Aí ó Coisas eletrônicas e a magia de relogar nelas Se liga Agora a gente vai... Eu vou tentar mudar um pouco essa barra de aventura aqui Essa TNT não vai ser útil Porém a... O machado vai O machado vai E a pazinha também Peraí, vou tirar a pena Colocar a pá Beleza E bora jogar Enquanto isso eu vou pôr uma partida de LOL, né? Que que é? Ninguém é de ferro Vamo' lá Vamo' lá Olha minha caminha Vai, vai aí meu Hoje tá sem bug, hein? Será que a atualização que deu ontem foi pra isso? Ó, sem bug Vamo' lá, tremelique Eu sou tremedor mesmo, foda-se Ó, se liga Vamo' lá Vamo' lá Vamo' lá Vamo' lá Como é que a gente vai completar a aventura ficando de longe? Tá, vamo' usar o machado aqui pra eu pegar a madeira A musiquinha do Minecraft, que louco Deixa eu aceitar a partida aqui Ó, aqui Caralho Ó mano, como que eu vou entrar dentro da minha cama? Não tem como entrar fora, né? Pelo menos eu sou last pick Não vou gastar minha espada, não Ó Eu tenho que matar os bichinhos, gente Porque Dá XP essas porra Eu não posso olhar lá dentro Vou banir Zed, porra Bani meu mestre, que eu jogo de caim Então ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir outra aventura Vou abrir outra aventura Daqui a noite eu já vou ficar sentado Ó, já consegui bastante coisa Ó, vamo' lá Outra aventura Eu ganhei esses cristal toda hora? Ah é Igual o Steven falou Tá sem o cristal lendário agora É Mas tá bugando De verdade, mano Tá bugando de verdade, cara Caralho, o cara já tá com nick mestre Yoni Eu vou jogar de caim, cara Vamo' relogar De novo Aí foi ó Se Alic 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 Ah, rapaz, eu vim que to Ah, que vai dar merda do mesmo jeito, vai Eu vou ter que sair lá e ir lá fora Merda Calma Vou ter que ir lá fora pra jogar essa porra A mãe bateu no meu ar, só que eu quero me batizar Ai, ai Ô, Língua, onde te deu esse remédio não, querido? Nossa, agora todo mundo sabe que eu tenho que tomar remédio Espera aí, o sol tá quente Vou só pegar as coisas aqui sem parar de pensar Eu já vou pôr na espada que tem bicho feio aqui Olha só Um cogo Um cogo pato Já tá muito sol, velho Peraí, deixa eu aumentar o brilho, ah não Se eu mostrar ali Vai aparecer as putaria que eu vejo Peraí Ai, aqui tá bem melhor Vamos matar esse cogo pato aí Vou pegar o machadinho Acho que não vou conseguir cumprir essa vim A minha música favorita, vou aumentar o volume Ah, pegamos um pouquinho a hora, hein? 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 Passa aqui, hein? Passa aqui, hein? Você tá vendo que eu tô fazendo uma coisa, né? Então deixa pra eu pegar É, por causa que o sol tá em um leão É, não tô conseguindo enxergar Vou cumprir a missão, não ninguém vê essas bolsas, né? Deixa eu pintar aqui Ele põe o Mario Uma maduna zumbi Cama Não coletou zumbi, não, mas tu faz Não chove o Mario Vai, que foi de boa? Não Não Olha, tá com vontade, tudo Olha, descartar Depois de ficar sem frio Fica mal a comer É pra comer banana, não, pra acabar É pra comer banana? Eu como Adoro É, você gosta? Hoje é, aconteceu alguma coisa já. A mãe está falando que eu sonhei. É o quê? De madrugada e mamãe foi ao seu quarto? Eu fui. Eu fui, eu escutei um... Foi. Eu estava dormindo. Eu estava fazendo nada. Eu achei que ela estava sentindo alguma coisa. Eu estava acordada, Eu não sei o quê. Acontece, eu acho que era sonho também. Quer dizer, eu nem lembrava. Qual era o que você falou? Falou, pô. É para aí, deixa eu ver. Não, eu acho que era de chaleiro. Eu não estava acostumado. Eu não estava acostumado. Eu não estava acostumado. Mãe, só pare de fazer isso que as aulas saíam tudo apagar. Isso eu não achei estranho. Coelho Arley, hein? Coelho Arley, hein? Pessoal, o sol está em leão. Está todo mundo querendo aparecer. Esse mês vai ser assim, mano. Então, falou, pessoal. Espera aí. E o remédio era verde de proteção. Achou isso, hein? Falou. Tchau, tchau.